Vídeo de atualização sobre as novas tendências para colocar o shape e isso baseado em novas evidências científicas para você não correr o risco de estar utilizando métodos ultrapassados. A cada dia que passa, novos estudos são feitos e novas descobertas acabam ocorrendo que vão te proporcionar melhores resultados em menor período de tempo com o mesmo esforço ou até menos. Ouça tudo que eu vou te trazer aqui e já pense em como colocar em prática o quanto antes. Senão você vai absorver um monte de informação e vai se perder em dois ou três dias. Muito possivelmente você vai dormir já sem lembrar o que você viu falar aqui. O top 5 da nossa lista é certamente disruptiva. Uma nova linha de pesquisa encabeçada por um youtuber canadense de renome chamado Jeff Nippert, defendendo a ideia que você não precisa fazer mais o movimento completo do exercício. Durante muito tempo a gente sempre defendeu que a amplitude de movimento é o mais importante. E você já me viu várias vezes aqui falando em encurtar o máximo possível da musculatura e alongar o máximo possível dela. Mesmo porque existem estudos mostrando que o famoso esmaga que cresce efetivamente funciona. Entretanto, em determinado momento do exercício você encurta a musculatura. Já em outro momento você alonga a musculatura. O que está se fazendo é o seguinte, tirando a metade do exercício que proporciona maior encurtamento. E assim deixando somente a metade que alonga mais. Trabalhando o músculo num alongamento máximo para um alongamento médio. E isso tem gerado uma resposta bem interessante. A ponto de estudos mostrarem que pessoas não treinadas tiveram mais resposta quando treinaram dessa forma. Enquanto pessoas treinadas tiveram respostas semelhantes. Quando o músculo está mais alongado, a gente provoca nele mais estímulo à hipertrofia. Enquanto aquele momento que ele está se encurtando, o estímulo não é tão grande assim. Muita água ainda vai passar debaixo dessa ponte. A gente ainda vai descobrir efetivamente se vale a pena excluir parte do exercício. Ou então simplesmente dar mais atenção a essa parte mais alongada. E para essa segunda opção, eu já te garanto que faz sentido você começar agora. A gente tem muitos estudos mostrando que o exercício que alonga mais a musculatura promove mais hipertrofia. Eu vou te dar somente um exemplo de um estudo que levou em consideração a hipertrofia do posterior de coxa. Comparando cadeira flexora com mesa flexora. E o que se observou foi que na cadeira flexora a hipertrofia foi maior. O mesmo estímulo que foi oferecido em um exercício também foi oferecido no outro. Quando você está em uma mesa flexora, você está com o seu quadril praticamente estendido. Com uma leve flexão. Fazendo assim com que toda a cadeia posterior da sua coxa esteja mais encurtada. Já quando você senta para fazer a cadeira flexora, o seu quadril entra em um ângulo de 90 graus aproximadamente. Proporcionando assim o maior alongamento de toda a cadeia posterior. A mesma coisa a gente encontra dessa relação de mais alongamento para mais hipertrofia em estudos com panturrilha e bíceps. A gente tem uma linha de pesquisa mostrando que o alongamento é mais importante. E outros estudos mostrando que o exercício que alonga mais, hipertrofia mais. Por que então você não está dando mais atenção ao momento de alongamento da fibra muscular? É mais importante você alongar do que o esmaga que cresce. Será que não faz sentido então a gente lançar a mão das duas estratégias? Pergunta que vale um milhão de reais. De nada adianta também você ajustar todas essas coisas relacionadas a treino. Se você não consumir a quantidade de proteína necessária para que esse músculo se recomponha e fique maior. Não é verdade? E durante muito tempo a gente defendeu o consumo maior de proteína para fornecer a matéria-prima para esse cara ser construído. Afinal de contas, o músculo no nosso corpo é chamado dentro da literatura de proteína contrata. Se você parar um instante para pensar, você vai entender que o peito de frango que você come, Na verdade, o peitoral do frango, a carne que você come do boi, é o músculo do boi. O músculo que a gente come desses animais serve de ponte de proteína para a gente construir o nosso. Você já deve ter ouvido bastamente ser falado o consumo de 2 gramas de proteína por quilo de peso. Dependendo da situação, até mais. E se eu te falar que se você quer construir o músculo, é interessante que você consuma menos proteína. Isso simplesmente não é possível. É estranho, né? E a primeira vez que eu tive acesso a essa informação, eu também achei bem estranho. A ponto de até apurar o ouvido aqui para entender mais o que estava acontecendo. A verdade é o seguinte. Se vocês estiverem em processo de construção de músculo, e aí a gente está falando de uma dieta, o famoso superávit calórico, que basicamente é você consumir mais energia do que o que você gasta. Fazendo assim com que essa sobra de calorias se transforme em músculo. Óbvio, se você estiver fazendo tudo necessário para que isso aconteça. E quando você está nesse processo de aumento de peso, 1,6 gramas de proteína é o suficiente. Porque o fato de você estar em superávit calórico e por conseguinte consumindo mais carboidrato, tudo isso vai proteger a massa muscular. Óbvio que se você estiver fazendo uma dieta para redução de gordura, aí já é outra conversa. Claro, senhor, mas se eu consumir 2 gramas por quilo de peso, não vai ser melhor? Se é mais proteína, eu vou construir mais músculo? Então, não. Porque a proteína, ela acaba consumindo mais energia para ser digerida. E todo esse processo consumindo mais proteína vai fazer com que o superávit calórico que você está fazendo diminua. Você vai ter um efeito de prejuízo ao aumento de massa muscular. Agora, como o carboidrato, ele tem efeito protetor da proteína, já é bom. O fato dele ser digerido com menos energia, ter um custo de digestão mais baixo, vai potencializar todo o processo hipertrófico. E ainda de quebra, você vai ter mais energia para treinar. E tudo isso vai reverberar em mais estímulo hipertrófico também. Ao invés de consumir 2 gramas por quilo de peso ou até mais, as novas recomendações é de 1,6. E se você está usando exercícios aeróbicos para emagrecer, eu tenho péssimas notícias. E sem contar que pode ser o fim do treino ABC. Ele está se tornando ultrapassado. Essa terceira vai te deixar em choque. Se você quer reduzir gordura do seu corpo, você precisa muito ouvir o que eu vou te dizer agora. Durante muito tempo, se defendeu a ideia que os exercícios aeróbicos, o famoso cardio, é uma potente ferramenta para reduzir gordura. Estudos mostram que o cardio é a pior estratégia que você pode lançar a mão para reduzir gordura do seu corpo. Quando você faz cardio, você potencializa no seu corpo toda atividade que a gente chama de mitocondrial. Basicamente, é uma usina que você tem no seu corpo que pega a gordura e transforma ela em energia. Se você estiver fazendo mais cardio, você vai estar com o seu corpo mais habilitado a queimar gordura. E olha que isso é tão interessante que não precisa nem ser especificamente ela no cardio. Na verdade, você vai estar fazendo isso durante 24 horas do seu dia. Caraca, super 10, né? E aí, efetivamente, o cardio, ele vai ajudar o seu corpo a queimar mais gordura. Porém, se você estiver fazendo cardio e não estiver em déficit calórico, não faz sentido. Se você está em déficit calórico, que é basicamente você está consumindo menos energia do que o que você está gastando, você vai estar mandando uma mensagem no seu corpo, está faltando energia. Arruma energia para mim de algum lugar. O seu corpo, eu vou falar assim, mano, está tranquilo, relaxado, mitocôndria. Manda uma energia para mim aí, pega essa gordura que está vacilando, derrete e manda para cair em ATP. Isso acontece, mas só vai acontecer se o seu corpo precisar de energia. E se você estiver fazendo cardio e comendo que nem uma vaca desenfreada, não vai estar faltando energia. Logo, o seu corpo vai olhar para toda aquela energia circulante e vai falar para o mitocôndria, mitocôndria. Está relaxado, hein? Pode ficar de boa. Gordura, deixa ela quietinha aí, está tranquilo, é reserva para nós. Você vai estar gordo e correndo na esteira. O cardio não vai resolver a parada. Ele é só uma ferramenta para facilitar a sua vida. Tudo que eu estou falando aqui não invalida a utilização dos exercícios aeróbicos. Mesmo porque existem outras finalidades para esses caras, tá bom? E se você está achando isso chocante, você não sabe o que eu guardei para o top 1 desse vídeo aqui. Aguenta aí que a gente vai chegar lá. O top 2 vai bugar a sua cabeça e eu já vou te adiantar que é difícil colocar em prática, mano. Porque vai contra o que você tem feito durante a sua vida inteira. Durante todo o tempo, você entra em uma série e começa a contar as repetições. Personais, eu acho isso o cúmulo do cúmulo. Mas enfim, personais contam as repetições para o aluno. E por que fazem isso lá? Antigamente se falava que, ah não, 3 de 12 é para hipertrofia. 4 de 15 é para definição. Mas isso é muito antigamente. Sei lá, acho que meu avô fazia isso. Já o meu pai, não, a parada mesmo é ficar naquela faixa de 6 a 12. O que a gente tem hoje, o maior pesquisador do mundo em musculação, chamado Brad Schoenfeld, dizeram o seguinte, se você fizer poucas repetições ou muitas repetições, tanto faz. O cara, ele foi tão disruptivo nisso, que ele pegou um grupo e colocou para fazer somente 3 repetições. Mas não satisfeito, ele pegou outro grupo e colocou para fazer 30 repetições. Coisa bem tranquila, né? Uma discrepância mínima quase. E aí, o que ele conseguiu comprovar com toda essa parada? Os dois grupos hipertrofiaram igual. Um grupo fez uma série com muita carga, pouquíssimas repetições, e o outro foi exatamente o inverso disso. E gerou a mesma hipertrofia, pelo fato dos dois grupos terem trabalhado com o mesmo nível de intensidade. A grande questão não é o número de repetições que você faz e nem a carga que você levanta. E sim, o nível de estresse, de intensidade que você leva essa musculatura. Aqui, já vem uma grande lição para você. Efetivamente, o seu músculo não sabe contar. Ele não sabe se você está de ponta cabeça, debaixo d'água, na Lua ou em Marte. Ele entende se você está fazendo um exercício intenso a ponto de... Opa, eu preciso ficar mais forte porque o bicho está pegando. Ou, nossa, está de boa. Eu vou continuar do jeito que eu estou porque eu não preciso gastar energia com isso. É isso que conta. Então, o que eu proponho para você nesse momento, eu proponho para todos os meus alunos com a minha metodologia. Que, diga-se de passagem, se chama... É o seguinte, como o número de repetições não importa, por que você vai colocar sua atenção nele? Se o seu músculo não sabe, ele não entende e para ele tanto faz quanto as repetições você está fazendo, por que, Katsu, você vai contar esse negócio? E existem algumas complicações aqui que eu já vou trazer para você. Mas o que eu quero é que você concentre-se no músculo, foque nele e extraia dele o máximo que você puder. O músculo em foco ativa muito mais unidades motoras, que é um caminho de neurônio que sai do seu cérebro, percorre por toda a sua medula, chega no músculo e ativa ele. O foco faz com que o músculo trabalhe mais. Agora, vamos a essas complicações que você pode estar encontrando. Duas situações acontecem aqui. Você fala para si, vou fazer 10 repetições. E aí, quando você chega na décima, você poderia fazer mais. Você ficou aquém da sua capacidade. Você não levou esse músculo ao máximo que você poderia. O pior ainda pode acontecer. Você chegar ali na oitava e já não conseguir mais. O fato de você estar na cabeça que precisa fazer 10, você acaba executando essas duas últimas com uma técnica inadequada. Uma técnica ruim que vai levar o seu corpo a construir, ao longo do tempo, uma lesão. E o que você viu aqui sobre a NoRabs é um pequeno pedaço de tudo que é a metodologia. E óbvio que todos os meus alunos utilizam ela inteira. Fazendo assim com que eles tenham muito mais resultado do que eles tinham antes de utilizar. Isso aqui é um convite para você. Se você quiser sentir isso na sua pele e ver essa parada toda acontecendo, você clica nesse link que está aí embaixo na descrição e vem conhecer o trabalho que a gente faz. Durante muito tempo, você defendeu a ideia que o músculo cresce no descanso. Quando você treina, você estimula o músculo. Naquele momento, ele não cresceu. E sim, ele começa a se desenvolver quando você termina o treino e entra num processo de recuperação. E olha que isso é bem verdade, viu? Existe toda uma teoria que se chama supercompensação, que explica como esse mecanismo todo funciona. Mas a grande questão não está nem aí. E sim, em alguns números que sempre se defendeu. O músculo, ele precisa descansar de 48 a 72 horas. Se eu treino o peito na segunda, eu não treino o peito nem na terça, nem na quarta. Dá 72 horas e na quinta-feira eu treino o peito de novo. Se você fizer um treino muito forte, muito intenso, você pode demorar uma semana inteira recuperando essa musculatura. E não 72 horas. A ponto de, se você treinar ela em 72 horas, você vai ter prejuízos, tanto no nível de desenvolvimento muscular e hipertrofia mesmo, quanto a ponto de poder machucar essa musculatura. E você certamente já vivenciou alguma coisa desse tipo. A menos que você treine muito fofo, né? Aí não tem problema. Mas o contrário também é verdadeiro. Se um treino muito forte precisa de muito tempo para se recuperar, um treino muito fraco precisa de pouco tempo para recuperar essa musculatura. E é exatamente isso que a gente vem defendendo. O descanso da musculatura proporcional ao estímulo. Então, se o estímulo for mais alto, você precisa de mais tempo. Se o estímulo for mais baixo, você precisa de menos tempo. E quando a gente olha para toda essa questão, é muito bonito ver a grande ascensão do treino full body, que basicamente vem ser uma horizontalização de estímulo. Se você pega três exercícios para peito e coloca todos eles um seguido do outro, você está deixando esse treino mais verticalizado. E se esse estímulo foi maior, porque são três exercícios, você precisa de mais tempo para recuperar esse cara, certo? Agora, se você pega esses três exercícios e coloca eles de forma horizontal, um exercício em cada dia, concorda comigo que o estímulo foi mais baixo? O tempo de descanso também é mais baixo. Ao invés de você fazer três exercícios para peito na segunda e três exercícios para peito na quinta, você pode fazer um exercício para peito, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Mas isso vai mudar o quê? Se você fizer o primeiro exercício para peito, se é o primeiro exercício, Rani Zidou, você vai estar mais descansado ou mais cansado? Mais descansado. Vai performar mais ou menos? Bem mais. No segundo exercício, muda alguma coisa? Estou um pouco mais cansado. Aí no terceiro? Aí lascou. Ou seja, eu posso entender que conforme você vai treinando, o seu nível de cansaço vai aumentando, por conseguinte, você vai performando menos no exercício. Faz sentido? E aí a gente vai conectar isso a uma outra linha de raciocínio, que é o seguinte, o volume load, tudo o que você faz, o peso, as repetições, as séries, são somados e gera esse número. O volume load maior gera mais hipertrofia. Se você fez o primeiro exercício bem, no segundo você cansou, caiu o volume load. No terceiro, caiu mais um pouco. Se a gente somar esses três, você vai ter um volume total aqui. Agora imagina que, ao invés de você ter o segundo exercício caindo, o terceiro ainda mais, isso não existe. Você tem o primeiro exercício, ótimo. No dia seguinte, vai ser o primeiro exercício. Ele vai ser ótimo de novo. E no terceiro dia? Ótimo de novo. Estudos mostram que, quando você faz essa horizontalização de estímulo, o volume load, ele tende a ser maior. Porque você não tem fadiga acumulada, tudo isso vai gerar mais hipertrofia pra você. Fazendo assim com que o treino full body, ele seja a bola da vez. Então, se você ainda não tem um treino full body dentro da sua periodização, é interessante você começar a pensar nisso. E existem outras coisas que acabam defendendo também esse treino full body. Mas, nada vai adiantar você fazer o full body, o ABC, o treino que for, se você estiver cometendo os erros que eu te ensino a não cometer nesse vídeo aqui. Aqui eu vou falar exatamente o que você pode fazer durante um treino que vai ser bom, e o que você não deve fazer, porque vai te prejudicar. Então, clica nesse vídeo agora.